Fala galera, eu deixo uma lesão que eu tive na minha pré-temporada e não estarei participando da primeira etapa do BRMX, mas se Deus quiser nas próximas etapas eu estarei participando. Desejo boa sorte a todos e se Deus quiser na primeira etapa eu vou estar presente, mas não irei participar.